Um campo de futebol abandonado há cinco anos vira risco em Dumont. O local já recebeu investimento do governo federal. Mas o que muita gente quer saber agora é onde é que essa verba foi parar. A inauguração foi em 2016. Teve jogo com adultos, crianças e muita gente da cidade para assistir. Foi o primeiro e último evento no estádio municipal Antônio Betiol. Um ano depois, o Jornal da Clube esteve lá e encontrou o gramado seco, alambrados violados e bancos de reservas quebrados. O local também não tinha água e esgoto. Na época, o prefeito Alain Ferracini prometeu à reportagem uma solução. Pode ter certeza, nós vamos fazer isso. No mais tardar, até maio ou junho do ano que vem, nós vamos conseguir fazer isso daí. Em 2017, Dumont recebeu verba federal para fazer a reforma do campo. Foram quase 250 mil reais da União, com contrapartido do município de mais de 100 mil reais. Porém, a situação só piorou. Na manhã de 23 de novembro deste ano, a reportagem viu que o mato encobriu os bancos colocados para a torcida. Um poste montado para uma futura iluminação caiu e estragou o alambrado, que está danificado em outros pontos. O gramado cresceu e foi tomado por lama em algumas partes. Os bancos de reservas foram destruídos por completo e os vestiários foram tomados por sujeira. Este vereador questiona onde os mais de 300 mil reais em verbas foram parar. Nós fizemos agora com requerimento protocolado e aprovado pela unanimidade da Câmara, o prefeito responder. Infelizmente, nós, uma cidade pequena como a nossa, poucas condições de lazer, temos um patrimônio e esse patrimônio, infelizmente, está parado até os dias de hoje. Quatro anos depois, o Jornal da Clube voltou a falar com Alan Ferracini. Desta vez, ele disse que usou a verba federal em uma licitação de 2019. A empresa veio, nós pegamos aquele campo sem infraestrutura nenhuma. Lá não tinha água, lá não tinha esgoto e lá não tinha parte elétrica. Nós fizemos com esse dinheiro aqui, nós fizemos tudo aquilo lá. Nós replantamos a grama novamente. A reportagem esteve lá agora há pouco, o senhor disse que foi feito o esgoto, foi feita a energia elétrica, porém, o estado atual é de total abandono. O senhor não teme que esses mais de 300 mil reais tenham sido perdidos, então? Não. O que nós deixamos lá é o seguinte. Primeiro, que nós plantamos aquela grama lá, numa época, infelizmente, que não pegando chuva. Então, o conselho nosso foi o seguinte, para não mexer na grama, deixar ela vir com essa chuva agora, passar um trator lá, um rolete. Eu já entrei em contato com os nossos fiscais, ele entrou em contato com uma empresa, que nós vamos trazer esse rolo compactador para passar lá, para ter dado uma uniformizada naquela grama. O prefeito disse ainda que para consertar tudo no estádio, vai precisar de mais dinheiro. E hoje nós temos recurso, hoje, graças a Deus, nós temos recurso e nós vamos mexer naquele campo. Isso é uma promessa minha, dos meus vereadores e do Exupere. Em que prazo? O ano que vem nós vamos reformar. O vereador que fez a denúncia à reportagem ameaça acionar o Ministério Público. O município, o povo, não pode sofrer por uma má administração, um recurso que foi conseguido para fazer algo que seria benefício de todos. Para este advogado, caso apurado alguma irregularidade, a administração municipal pode responder por improbidade. A fiscalização da aplicação desses recursos, ela deve ser feita pela Câmara dos Vereadores e, num segundo momento, pelo Ministério Público. E caso se verifique a má versação desses recursos, o Ministério Público, com base na lei de improbidade administrativa, deve tomar as medidas cabíveis dentro do Poder Judiciário e buscar responsabilizar caso, efetivamente, esses recursos não tenham sido aplicados da forma correta. O especialista alerta que é dever da atual gestão zelar por todos os patrimônios públicos. Independente de se a responsabilidade ou se os eventos vieram da administração anterior, O governante tem esse dever, esse compromisso, e é para isso que ele foi eleito, para cuidar do bem público. Samuel Santos, de Dumont, para o Jornal da Clube.